Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu vou abrir agora aqui a caixa, tá? Uma caixa pequena da campanha 18 do Avon. Chegou aqui e aí eu vou mostrar aqui logo de cara o alicate, tá? Esse alicate de unha que vem com essa espátula. Diz que já vem afiado, espero que sim. E aí, gente, ó, tá? As explicações aqui, ó, da Mencher. É, gente, ele custou 25,49, tá? Aí tem essa corda aqui de pular corda, sabe? Essa corda aqui custou 21,24, tá? Ó, pra pular corda, estou abrindo aí com vocês, certo? E aí, pessoal, o que que acontece? Eu não sei se vocês têm, quem tiver aí das meninas, me fala se realmente isso funciona. Esse kit aqui, ó, que tem a blusa e os shorts de aquela sauna, sabe? Que tem a parte plástica, essa aqui é da cor vermelha, a parte da sauna que é na barriga, ó, que fala, né? Efeito sauna. Se vocês tiverem, por favor, eu vou gostar de saber, tá? No valor do, do, da bermuda é 63,98 e o valor da camisete efeito sauna vermelha 87,98. Eu gostaria muito de saber se esse valor, é, se real, vale a pena, né, pagar esse valor, se realmente faz efeito, tá? Gostaria muito de saber aí se uma vendedora estiver vendo aí ou se alguma conhecida aí estiver vendo, uma amiga aí. Passa aqui, gente, escreve aqui pra mim, por favor, que eu vou gostar muito de saber a informação e a opinião de vocês, tá? Olha aqui, ó, a camisa vem toda revestida com um plástico efeito sauna vermelho. Tenho muita curiosidade de saber fazer ginástica. Aí, agora, pessoal, veio aqui, ó, cinco esmaltes que tava saindo na promoção, né, na compra de cinco, eu não vou saber falar exatamente, deixa eu ver aqui, acho que é seis reais cada um, uma coisa assim, não, peraí, isso, esmalte, é, não sei ao certo, acho que cinco esmaltes aí é trinta reais, ou trinta e cinco reais, não dá pra falar exatamente porque o valor que vem aqui não é, não tá aparecendo igual o valor que veio na revista, tá? Cinco esmalte aí, tá? Lembrando que esse aí, é, tem doação pro instituto, né, ó, esmalte, aí tem cinco aí, ó, é bem pouquinha coisa que veio nessa revista, a campanha 18, aí veio aqui a revista, gente, ó, vocês estão vendo da campanha 20 já, vou dar uma folheada aí rapidamente pra vocês dar uma olhada, olha aí, ó, eu gosto de olhar pra parte de trás porque é as partes que eu mais gosto, moda casa, essas coisas, acho muito gracioso esse kitzinho aqui de marmita, ó, eu não achei que vinha muita coisa não dessa vez, viu, achei que essa campanha 20 tá fraquinha, olha aí, ó, tinta de cabelo, alguém já usou a tinta de cabelo, gente, do Avon? Pra saber se é bom? Então, essa daí, ó, é a revista, é, de revendedora, e essa daqui é da moda casa, campanha 20, dá uma folhada rápida aí só pra vocês verem, ok? E aí, gente, o quanto eu vou mostrando aí pra vocês, esse daqui, o valor total do boleto é 152,90, só que não é 152,90, porque, na verdade, a bermuda e a camisete foi parcelado, tá? Abrindo com vocês mais uma caixa aí do Avon, campanha 18, espero muito que vocês tenham gostado.